Oi gente, hoje a gente vai aprender a fazer essa bolsinha linda com miçangas. Essa aqui eu fiz no tamanho 5 milímetros, com os detalhes em branco na 4 milímetros e também na 6. Eu também fiz essa outra aqui de pérolas, eu usei pérolas tamanho 10, tamanho 5 e para os detalhes eu usei miçanguinha tamanho 4, ou tamanho 3. Vamos lá! Comece colocando no fio da esquerda uma bolinha preta, no caso aqui eu tô usando a 5 milímetros, 4 bolinhas brancas, eu tô usando um número menor, 4 milímetros, e uma bolinha preta, também de 5 milímetros. Aí você cruza na última. Agora eu coloque no fio da direita uma bolinha preta, e no fio da esquerda duas bolinhas brancas. e uma preta, e cruze na última. Agora repita o passo anterior mais 4 vezes. Coloca no fio da direita uma preta, no fio da esquerda duas brancas e uma preta, e cruza na última. Repete aí mais 4 vezes. Após repetir as 4 vezes, vai ficar assim, como eu tô mostrando. E aí Agora coloque no fio da direita uma bolinha preta, e no fio da esquerda quatro bolinhas brancas, e cruze os fios nas quatro bolinhas brancas. Você vai passar o fio da direita, cruzando nas quatro últimas bolinhas que você colocou, vai passar pelas quatro. Agora coloque na frente e cruze os fios nas quatro bolinhas, e cruze as quatro bolinhas, e cruze as quatro bolinhas, e cruze as quatro bolinhas brancas. E aqui tem o fio da direita uma bolinha. E aí Agora, coloque no fio da mão direita duas bolinhas pretas e cruze os fios na última. Coloque no fio da mão direita duas bolinhas pretas e cruze os fios na última. Coloque no fio da mão direita duas bolinhas pretas e cruze os fios na última. Vai ficar assim. Agora, a gente vai trocar os lados das mãos, deixando dessa forma. Coloque no fio da mão direita duas bolinhas pretas e cruze os fios na última. Tchau, tchau. Agora, vamos repetir o passo anterior mais quatro vezes. Anda com o fio da direita por duas brancas, coloque no fio da esquerda duas pretas e cruze os fios na última. Após repetir, vai ficar assim. Agora, ande com o fio da direita por quatro bolinhas brancas seguintes e coloque no fio da esquerda uma bolinha preta e cruze os fios nela. Tchau, tchau. Coloque no fio da esquerda duas bolinhas pretas e duas bolinhas brancas e cruze os fios nas duas brancas, as duas últimas no caso. Agora, ande com o fio da direita por uma bolinha preta seguinte e coloque no fio da esquerda duas bolinhas pretas e cruze na última. Agora, vamos repetir o passo anterior mais cinco vezes. Anda com o fio da direita por uma, coloque no fio da esquerda duas pretas e cruze na última. Repitam aí mais cinco vezes. Após repetir, vai ficar assim. Agora, ande com o fio da direita por uma bolinha preta seguinte e coloque no fio da esquerda uma bolinha preta e duas brancas e cruze os fios nas duas últimas, nas duas brancas. Ande com o fio da direita por uma bolinha preta seguinte e coloque no fio da esquerda duas bolinhas pretas e cruze os fios na última. Obrigado. 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 Agora, nós vamos repetir esse passo mais quatro vezes. Ande com o fio da direita por uma, coloque no fio da esquerda duas pretas e cruze na última. Após repetir, vai ficar assim. Agora, ande com o fio da direita por duas pretas seguintes e coloque no fio da esquerda uma bolinha preta e cruze os fios nela. Coloque no fio da esquerda três bolinhas preta e cruze os fios nela. Coloque no fio da esquerda três bolinhas pretas grandes e cruze os fios na última. Aqui, no caso, eu tô usando pra menor a cinco milímetros, como eu já disse, e pra maior a seis. Mas, a que eu mostrei lá no começo, que eu achei que ficou bem mais bonita, de pérola foi uma diferença bem grande, de cinco milímetros pra dez. Aí, vai do seu gosto. Agora, ande com o fio da direita por uma bolinha seguinte e coloque no fio da esquerda uma bolinha preta grande e uma pequena. E cruze os fios na última. Ande com o fio da direita por uma bolinha seguinte e coloque no fio da esquerda duas bolinhas pretas. Duas bolinhas pretas grandes e cruza na última. Agora, nós vamos repetir o passo anterior mais cinco vezes. Anda por uma, coloca no fio da esquerda duas grandes e cruza na última. Repete aí mais cinco vezes. Após repetir, vai ficar assim. Agora, você anda com o fio da direita por uma bolinha seguinte e coloca no fio da esquerda uma bolinha preta grande e uma bolinha preta pequena. E cruza os fios na última, no caso, na pequena. E cruza os fios na última. E cruza os fios na última. Coloque no fio da direita por uma bolinha seguinte e coloque no fio da esquerda duas bolinhas pretas grandes e cruza os fios na última. Agora, repita o passo anterior mais três vezes. Anda com o fio da direita por uma, coloca na esquerda duas grandes e cruza na última. Repete aí mais três vezes. Após repetir, vai ficar assim. Agora, ande com o fio da direita por duas bolinhas seguintes e coloque no fio da esquerda uma bolinha grande e cruza os fios nela. Obrigado. 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 Ande com o fio da direita por uma seguinte e coloque no fio da esquerda duas bolinhas grandes e cruza na última. Ande com o fio da direita por uma seguinte. Coloque no fio da direita por uma seguinte e coloque no fio da esquerda uma bolinha grande e uma pequena e cruza os fios na última. Ande com o fio da direita por uma seguinte e coloque no fio da esquerda duas bolinhas grandes e cruza na última. E coloque no fio da direita por uma seguinte e coloque no fio da esquerda duas bolinhas grandes e coloque no fio da direita por uma. E coloque no fio da esquerda uma bolinha grande e uma pequena. E coloque no fio da esquerda uma bolinha grande e uma pequena. Ande com o fio da direita por uma. E coloque no fio da direita por uma bolinha seguinte e coloque no fio da esquerda uma bolinha grande e uma pequena. Ande com o fio da direita por uma seguinte e coloque no fio da esquerda uma bolinha grande e uma pequena. Coloque no fio da direita duas bolinhas grandes e cruza os fios na última. Repita esse passo mais duas vezes. Ande com o fio da direita por uma e coloque no fio da esquerda duas bolinhas grandes e cruza na última. E com o fio da direita. Após repetir, vai ficar assim, agora ande com o fio da direita por duas bolinhas seguintes e coloque no fio da esquerda uma bolinha preta grande e cruze os fios nela. Eu vou colocar a continuação desse vídeo, a parte 2, aqui na descrição, no box de informações e também aí na tela. É só clicar no link ou na tela que você será redirecionado para a parte 2 do vídeo para continuar e terminar de fazer a sua bolsinha.